Os vídeos foram enviados por moradores do Jardim Balneário Meia Ponte. Olha a falta de oxigênio que tem aqui, os peixes vão morrer tudo. Os peixes são do lago Licardino Ney, conhecido como Lagoinha, que fica no mesmo setor. Os animais não são nativos de lá, foram colocados por moradores, segundo a AMA, e agora estão morrendo. A gente detectou que os peixes que morreram são peixes já velhos, que já estão em final de ciclo. Os moradores colocaram porque os peixes nativos, como o pintado, estavam sumindo. Eles colocaram pirarucu, que é típico da bacia amazônica, e tilápia. Segundo a bióloga, a presença de peixes exóticos no local pode interferir no equilíbrio da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte. As pessoas às vezes não têm consciência de que introduzir uma espécie, mesmo seja um peixe, um cágado, um animal qualquer, a introdução de um animal na natureza, ela é extremamente danosa para os animais nativos dali, que gera uma concorrência desleal. Às vezes a pessoa acha que ela está fazendo um bem, colocando uma população de peixes ali para ficar olhando, contemplando, mas ela está fazendo algo extremamente prejudicial, que gera um impacto ambiental grande. Os técnicos da Agência do Meio Ambiente já foram no local, e logo devem fazer a retirada desses peixes. A próxima etapa é o repovoamento com os peixes nativos no lago. Esse lago está bem perto do Meia Ponte, então qualquer extravasador ali pode jogar essas espécies exóticas dentro do rio, que geraria um dano maior ainda. Então, é uma prática que pode ser cultural, a pessoa achar bonita ali, ficar observando os peixes, soltar certas espécies, mas ela pode estar ocasionando um dano ambiental, além de ser crime ambiental, a gente não pode introduzir espécies sem um estudo, sem uma autorização dos órgãos ambientais.